Eu queria olhar nos teus olhos e dizer que eu te amo E sentir o seu corpo suado, grudado em mim Eu queria beijar sua boca, saciar meus desejos E dizer que você é a flor que enfeita o meu jardim Eu queria sair com você de mãos dadas na rua Sem ligar pra que os outros depois vão dizer de nós dois Eu queria deitar e acordar com você do meu lado E tocar no teu corpo de um jeito tão apaixonado Infelizmente eu não posso ter você Nós dois sabemos que esse amor é proibido Neste momento só me resta te dizer Que sem você a vida já não tem sentido Estou mesmo perdido Eu queria sair com você de mãos dadas na rua Sem ligar pra que os outros depois vão dizer de nós dois Eu queria deitar e acordar com você do meu lado E tocar no teu corpo de um jeito tão apaixonado Infelizmente eu não posso ter você do meu lado Infelizmente eu não posso ter você Estou mesmo perdido Estou mesmo perdido Estou mesmo perdido